A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E este é o programa Mediunidade e Obsessão Nós estamos acompanhando o livro Reencontro com a Vida Do Espírito Manuel Filomeno de Miranda Hoje vamos estudar o capítulo 3 Onde Manuel Filomeno de Miranda Vai nos dizer que na noite de 23 de abril de 2001 Na cidade de Quarteira Algarve em Portugal Realizávamos o estudo do Evangelho no Lar Encontrando-se presente Um casal cujo filho enveredara pela dependência química Durante os comentários Esclarecedores em torno da página lida O benfeitor escreveu a seguinte mensagem Então a presença de Divaldo Pereira Franco em Portugal No lar desta família Deu em seja oportunidade do Espírito Mentor Trazer uma mensagem Então aqui nós não estamos lidando num momento de prática Com relação a reunião de desobsessão Mas um esclarecimento acerca do trabalho que a espiritualidade vai realizar Mesmo sem ter o concurso das comunicações Mas pelo uso da prece Pelo fortalecimento mental Da comunhão dos valores do Espírito Quando nós abrimos as portas de nossa casa para Jesus Então esse capítulo tem o título Tóxico dependência E o mentor escreve Remanecendo dos hábitos primários Com predominância em indivíduos De constituição emocional frágil O uso de substâncias psicoativas Vem conduzindo larga faixa da humanidade A tóxico dependência Desfilam como fantasmas Truanescos E atormentados Os usuários do álcool Do tabaco E das drogas químicas Que ameaçam o equilíbrio psicossocial dos grupos terrestres Devorados pela insensatez De traficantes perversos E criminosos Que amealham fortunas ignóbeis Através do arrebanhamento De multidões de enfermos da alma Que lhes tombam nas armadilhas cruéis Então logo de início aqui Nós estamos vendo A origem De toda essa fortuna criminosa Que surge do tráfico de drogas Que se refere diretamente Às necessidades criadas por nós mesmos Ao nos acompliciarmos Com o uso das drogas A desvalorização da vida Em face do hedonismo Ou seja Aquela filosofia Aquela ideologia Que determina que o prazer deve ser executada A qualquer custo Sem responsabilidade Sem noção de consequências Vivendo o direito de uma falsa liberdade Que não possuímos Que viseja em quase todos os setores Com a exaltação do sexo aviltado Constitui estímulo Para as fugas espetaculares Da realidade Na direção do aniquilamento orgânico Em vã expectativa de extinção do corpo Mas meu caro ouvinte O mentor aqui Referiu-se Às substâncias psicoativas Você sabe o que é uma substância psicoativa? Vamos esclarecer esse conceito Esclarecendo o conceito De acordo com a Organização Mundial da Saúde O termo droga Refere-se a qualquer substância química Ou mistura de substâncias Que alterem a função biológica E possivelmente a estrutura do organismo Datada pela OMS em 1981 As chamadas substâncias psicoativas Ou drogas psicotrópicas Que são a mesma coisa São aquelas que atuam sobre o cérebro Modificando seu funcionamento Podendo provocar alterações no humor Na percepção Comportamento E estados da consciência E o mentor continua As grandiosas contribuições Do pensamento Exteriorizado nas nobres realizações Da ciência e da tecnologia Fomentaram também A corrida desenfreada Pelo conforto excessivo E pelo poder irresponsável Na louca tentativa De possuir-se em abundância Para bem desfrutar-se Com ganância Essa aspiração Que poderia ser valiosa Se pautada em linhas de equilíbrio moral Normalmente empurra o ser Para competição alucinada Destruindo o sentido ético Da existência humana Pela volúpia do gozo Da glória terrena Por consequência O egoísmo Solapa os ideais de fraternidade E de ventura coletiva Trabalhando em favor Da individualização Ora muito bem Vivenciada nas viagens Visitas E convivências Virtuais Que vem afastando as criaturas Umas das outras Mediante um relacionamento Computadorizado Longe do calor Das comunicações interpessoais Ricas de contato sensorial Vitalizador De outra forma As famílias Mergulhadas no turvelinho Dos interesses externos Desestruturaram-se E os filhos são entregues As babás humanas Ou eletrônicas Quando deveriam conviver Com os pais E com eles Aurem emoções De segurança Propiciadas pelo amor Gerando responsabilidade E dever Que são essenciais Para o respeito Pela própria existência E a vida Em todas as suas Variadas expressões A ausência Da ternura No lar E a permanência Dos conflitos Nos relacionamentos Dos adultos Oferecem A criança E ao jovem Uma visão Deformada Da realidade Que passa A representar No seu interior Um processo Que deveria ser De segura Formação psicológica Tornando-se Um desafio Que apavora E gera Instabilidade Assim contribuindo Para o favorecimento Das fugas Espetaculares Para os vícios De toda a natureza Quais A tóxico Dependência O alcoolismo O jogo De azar Conduzindo Não poucas Vezes Ao suicídio E a outros Comportamentos Antissociais Aberrantes E criminosos Não é pois De estranhar Quando crianças E jovens Utilizam Se dos instrumentos De destruição Para assassinarem Colegas E mestres Ou quando adultos Ou adolescentes Se armam Para extermínios Seriais Mais aumentando A estatística De pavor E de degradação Humana A insegurança Portanto Que se deriva Do abandono A que se vêem Relegadas As gerações Novas O desinteresse Com que são Toleradas A irritação Que provocam Nos adultos Imaturos E egotistas Que experienciam Momentos De emotividade E piegas Tentando diminuir O impacto Negativo Dos seus comportamentos Através Através de doações Conflitivos E atormentados Torna-se Porta de acesso Ao desespero E a consequente Queda No abismo Da viciação É certo Que existem Incontáveis Exceções Nas quais Se apresentam Pais Educadores Homens E mulheres Nobres Mas sem Uma conscientização Geral Que envolva Autoridades Famílias E cidadãos Na questão Momentosa Da prevenção Das drogas O problema Visto pelo ângulo Da regressão E inconsequente Que somente Pune os pequenos Traficantes Ameaçando Os usuários Em desequilíbrio Sem alcançar Os poderosos Cartéis Espalhados Pelo mundo De maneira Alguma Poderá Modificar A gravidade Do desafio Nem sequer Diminuindo-lhe Os excessos Ou evitando-lhe A dominação Então Eis As palavras Desse mentor Que vem nos trazer O quanto Que a família Tem o seu papel De importância No equilíbrio Emocional E psicológico E também afetivo Dos filhos E o quanto Que cada um De nós Na verdade Como espírito Precisamos Realmente Transcender Porque o espírito Tem como corpo físico Um grande fardo Um escafandro Algo pesado Que temos que carregar Daí a necessidade De todas as noites Precisarmos dormir Para refazer Essas energias Então a transcendência É uma necessidade Mas podemos transcender Pela oração Podemos transcender Pela caridade Podemos transcender Com as reflexões Do amor Do Pai Celestial Em nossas vidas Refletido Pelos Espíritos Superiores Podemos transcender No trabalho Voluntário Social De amparo Os necessitados Como nós Então Essa tentativa De sair Do corpo Causando-lhe agressões Pelo uso Das drogas E alcançando Essa falsa Alegria Esse falso Prazer Que nos Torna vulneráveis Sim Às graves Obsessões Aos prejuízos Emocionais Da consciência Degradando O próprio corpo Pouco a pouco Gerando então A dependência Então é possível Nos libertarmos Desses recursos Buscando uma fonte Natural Revigoradora Real Com quem jamais Vamos nos decepcionar Que é o Evangelho De nosso Senhor Jesus Cristo Vamos continuar Com esse raciocínio Já já No próximo bloco A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Participe do programa Mediunidade E Obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora Para o segundo bloco Do nosso programa De hoje Onde estamos estudando O capítulo 3 Do livro Reencontro com a Vida De Manuel Filomeno de Miranda Você pode acompanhar Você pode nos enviar Sua pergunta Sua sugestão Sua participação Teremos o prazer Em comungar com você Meu caro ouvinte E estamos vendo A importância Do culto Do evangelho No lar O quão importante É abrirmos As portas Para Jesus Em nossa casa Abrindo o evangelho Lendo o evangelho Em voz alta Solicitando A presença Dos mensageiros Celestes Para nos trazer Os recursos Psicoterapêuticos Dos valores Do espírito Trazendo-nos Então O fortalecimento A coragem A convicção O amparo E o consolo De uma atmosfera Saudável E que vai orir Forças De equilíbrio Para toda a família E o mentor Continua Todos os indivíduos Inseguros E conflituosos São vítimas Em potencial Do uso E do tráfico De drogas Que se encontram Ao alcance De quantos Desejem usá-las Por outro lado A facilidade Com que se vendem Produtos Farmacêuticos Geradores De dependência Química E propiciadores De transes Alucinógenos Ou de sensações De aparente paz De relaxamento Torna-se também Estímulo poderoso Para iniciações Perigosas Que terminam Ativos Para seus dependentes Através dos quais Haja seriedade No estudo Análise E aplicação Dos esquemas De educação Para a infância E a adolescência Ao lado De confiável compromisso Familiar No que diz respeito A estruturação Psicológica Do educando A criança A criança e o jovem Não obstante A aparência De fragilidade E a inocência Ante as experiências Atuais São espíritos Vividos E portadores De largo patrimônio De conquistas Positivas E negativas Que lhes exornam A personalidade Facilmente Despertáveis De acordo Com os estímulos Externos Que lhes sejam Apresentados Eis porque Os valores morais E éticos Quando cultivados Oferecem Seguras Diretrizes Para o equilíbrio E a existência Saudável Tornando-se Antídoto Valioso Para o enfrentamento Do perigo Das drogas Então vejamos A importância De oferecer Diretrizes seguras Morais E valiosas Do evangelho De Jesus Ingressando Nossas crianças Nossos filhos Na evangelização De espíritos Na educação Do espírito Desde Do começo De suas existências Porque o espírito Traz tendências Traz conquistas Também Mas também Outras Propensões E predisposições Para equívocos Que precisamos Trabalhar Apontando agora Novos valores Culturais Positivos Seguros Nós não temos Que esperar Que os nossos filhos Cresçam Para escolher A sua religião É preciso Oferecer a eles O que nós Escolhemos Como convicção A nossa crença Precisa ser transmitida Quando ele crescer Se desejar Buscar outros rumos De atividade É por conta Da sua responsabilidade Mas o nosso papel De paz É justamente esse Oferecer esses recursos Desde Tenha idade Tomando-se A esses fatores Externos Os compromissos Espirituais De cada criatura Não se pode Negar A preponderância Da interferência Dos espíritos Desencarnados Na conduta Dos homens Terrestres Conforme as leis De afinidade E de sintonia Ocorrem As vinculações Naturais Quando não De caráter Recuperador Em razão De antigos Débitos Para com aqueles Que se sentem Prejudicados Ou que foram Vitimados Pela incúria E perversidade De quem os afligiu E infelicitou Então o mentor Está nos ensinando Aqui mais uma vez O quanto nós temos Que nos enxergar Como espíritos A criança Também é um espírito E tem vínculos Com outros espíritos De outras encarnações E se ele estabelecer O vínculo Com prejuízos Equivocados Com relação Aos vícios E as condutas Prejudiciais Do mau uso Do seu livre-arbítrio Prejudicando A outros Esses espíritos Podem também Potencializar Essas necessidades Então daí Sempre a necessidade Que Jesus Nos ensina Olhai Orai E vigiai Para não cair Desintentação Nesse comenos No período Da iniciação Ou mesmo Antes dela Instalam-se As obsessões Simples Que se convertem Em problemas Graves Derrapando Para subjugações Cruéis Nas quais Hóspede E hospedeiro Interdependem-se Na usança Das drogas Devastadoras Então estes Vínculos Podem ocorrer Iniciando Uma obsessão Simples Antes do espírito Trazer A luz Da vida Da reencarnação Do mundo Dos vivos Encarnados Ele já pode Ter uma conexão Do bom espiritual E de obsessão Simples Avançar Para a fascinação Até a subjugação Então trazendo Potencialidades Que estavam lá Adormecidas Nós não sabemos Temos que enxergar Nossos filhos Como espíritos E cuidar Para que eles Tenham um rumo Seguro Moral Cristão Dentro do campo Do evangelho Quase sempre Após instalar A obsessão Desse porte O espírito Perturbador Passa a experimentar O prazer Gerador do vício Especialmente Se antes Da desencarnação Esteve Sob o julgo Da infeliz Conduta Havendo Desencarnado Mas não Sucumbindo Ante O Takap Da morte Busca Desesperado Dar Prosseguimento Ao hábito Doentio Sintonizando Com personalidades Fragilizadas E inseguras Levando-as A degradante Tóxico Dependência A oração As leituras Edificantes As conversações Saudáveis Ao lado Da terapêutica Especializada Devem ser Movimentadas Para a recuperação Do paciente E a sua Entrega A Deus Mediante Os bons Pensamentos E as ações Relevantes Que constituem Recurso Precioso Para a terapia Preventiva Assim como Para a curadora E chegou o momento Meu caro ouvinte De você receber A mensagem Ao seu coração Mensagem Ao coração Do livro Estude E vida O uso O uso exprime A alegria Do abuso Nasce a dor Existem abusos De tempo Conhecimento E emoção Por isso Muitas vezes O uso Chama-se Abstenção O uso O uso cria A reminiscência Confortadora O abuso Forja a lembrança Infeliz Saber Fazer Significa Saber Usar Todos os objetos Ou aparelhos Atitudes Ou circunstâncias Exigem O uso Adequado Sem o que Surge o erro Doença Abuso da saúde Vício Abuso do hábito Superfluo Abuso do necessário Egoísmo Abuso do direito Todos os aspectos Menos bons Da existência Constituem abusos O uso É a lei Que constrói O abuso É a exorbitância Que desgasta Eis porque Progredir É usar bem Os empréstimos De Deus Emmanuel Para os nossos Corações Meu caro ouvinte Que Deus Nos abençoe Nos fortaleça E nos dê A transcendência Do seu amor Para que o alimento Da alma Jamais nos permita Aos abusos Mas sim Ao uso consciente De tudo Que Deus Nos emprestou Para vivermos Em paz Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão A Rádio Rio de Janeiro 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 Tchau, tchau.